Amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, como vão vocês, tudo bem? Pois é, hoje dia 28 de novembro de 2021, o mundo do automobilismo marca o fim de uma era. Tal como conhecemos a Fórmula 1 durante um longo período, ela foi dominada, à exceção de companhias como a Ferrari e, vá lá, a Renault e a Alfa Romeo, foi dominada por construtores de fundo de quintal. Alguns faziam carros esportivos como o Colin Chapman e sua Lotus. Mas outros times cresceram muito por conta do advento do motor Ford Cosworth, que foram os chamados garagistas. É claro que a gente pode colocar a Bruce McLaren como uma ligeira exceção à regra, talvez porque deixou uma companhia que tem um legado fortíssimo, muito por conta também do trabalho que o Ron Dennis fez, justiça seja feita. Mas o nome McLaren está aí. Como também o nome desta pessoa que nos deixou nesse domingo. Frank Williams morreu aos 79 anos. Quem diria que isso fosse acontecer assim tão repentinamente, mas um homem que acabou saindo de uma forma até certo ponto natural do curso das operações de uma equipe que é uma lenda da Fórmula 1, tanto quanto o Frank se tornou, fica difícil a gente prever que uma pessoa assim tenha vida longa. Afora todas as privações que Frank passou desde 1986, quando sofreu um grave acidente de trânsito saindo de Porricar, na altura de Dijon, onde capotou um carro de passeio no qual ele era um dos passageiros, e nesse acidente Frank ficou paraplégico. Perdeu todos os movimentos praticamente do corpo e teve que depender, claro, da ajuda de enfermeiros, de todo um aparato para poder se manter firme e diligente no comando de uma equipe que foi sua paixão durante mais de 50 anos. Sir Frank Williams foi um piloto, diria que não tão ruim quanto muita gente falava que ele era, não tão medíocre quanto Ken Tihel, que esteve na Fórmula 3, nem Colley Chapman, nem Bernie Eccleston, quando guiava um carro de corrida o Frank até se sobressaía, participava de algumas provas em confrontos contra pilotos, não era mau piloto, era um homem que cuidava da forma física, corria, fazia Cooper e era um apaixonado pelo esporte. Sobretudo, o que fica do Frank são as memórias de um homem que se dedicou imensamente ao esporte, que começou como cliente de Brabham em 69, quando montou a sua estrutura de Fórmula 1, que era uma equipe pequena, e teve o baque da morte de Piaz Curraj em 1970, quando seu carro era um Detomaso, um carro construído por um engenheiro chamado Jean Paulo Dallara. Depois ele virou cliente da March e deu a José Carlos Patti a chance de guiar um carro de Fórmula 1 em 72. Posteriormente, as suas criações levaram o nome de Iso Malboro por duas temporadas, e em 75 vem o primeiro Williams de fato, Williams FW, que era o Iso Malboro IR de 74, e depois o FW 04, que dá à equipe o primeiro pódio com Jacques Laffitte, segundo colocado do Grande Prêmio da Alemanha, numa corrida bem fortuita, onde muitos pilotos tiveram furo de pneu, mas o Laffitte estava no momento certo, na hora certa, e deu à equipe o primeiro pódio. A trajetória do time sofreu um abalo depois de uma associação infrutífera com o Walter Wolff, que tomou tudo o que o Frank tinha e, para começar do zero, o Frank veio com o Patrick Neve em 77, com o March 761 e com o dinheiro dos árabes. E, nessa época, ele quase convenceu o Emerson Fittipaldi a se juntar à equipe Williams. Por quê? A Copessuca estava numa draga técnica, não se entendia com o F5, o carro de David Baldwin, Emerson na rabeira do pelotão, o Patrick Neve também, e o Frank, que gostava do Emerson, a quem, inclusive, não conseguiram vender um chassi de Fórmula 4, o Frank Williams comercializava os modelos Titan em 69, quando aquele jovem brasileiro chegou para comprar um carro e foi falar com o Frank Williams, e o Frank falou, olha, não temos carros na linha de produção disponíveis. E aí o Emerson comprou um Merlin e o resto é história. Mas o Frank chegou nele e propôs, Emerson, quero que você guie para mim, porque eu estou montando a minha equipe com patrocínio dos árabes, eu já tenho um carro encomendado e vai ser um carro competitivo e ainda disse, vou ser campeão mundial em dois anos. E o Emerson riu, você está de brincadeira, Frank, eu vou guiar para você com uma equipe? Você está andando do fio pelo tal, cara. Deu o que deu. O Frank acertou no milhar, Patrick Head, que depois se tornaria seu sócio, fez o primeiro carro asa da equipe, o FW07, o time começou a ganhar corridas, Clay Regazzone deu à equipe a primeira vitória de muitas que viriam, a última foi de Pastor Maldonado, para quem não se lembra, GP da Espanha e Barcelona. E aí começou a trajetória vitoriosa da Williams. Nove campeonatos mundiais de construtores. Nove! Não é pouca coisa, não. Sete pilotos campeões mundiais de Fórmula 1. Alan Jones, Keck Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Manson, Alan Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. E podia ter sido muito mais, se não fosse a Williams querer jogar os seus pilotos um contra o outro, como aconteceu em 81 com o Roitman, que foi minado pela incompetência de gestão da equipe, que se revelaria visível em 1986, desculpem, quando jogou-se Piquet contra Mansell. E os dois perderam o campeonato para Prost. São filmes repetidos na história da equipe Williams. Claro, o grande baque, um dos grandes baques da história do time foi a morte de Ayrton Senna em 1º de maio de 1994. E esse evento pegou muito fundo na mentalidade da equipe. É claro que já havia a fragilidade física de Frank, mas aquele episódio foi muito pesado. E olha que a Williams conseguiu superar aquilo e foi protagonista durante muitos outros anos a posteriori da categoria. Isso podemos dizer até mais ou menos 2005, 2006. Daí, apesar de ser uma equipe séria, começa um evidente declínio que vocês podem mensurar pela classificação do time do campeonato de construtores e mais ainda nos últimos anos. a Williams deixou de ser aquilo que ela foi do passado. Era uma potência, uma grande equipe que teve também o suporte da Honda, que teve o apoio da Renault, que teve o apoio da BMW, mas a partir do momento que perdeu essas três forças com as quais ela se associou, a Williams nunca mais conseguiu se recuperar. Nem mesmo com o comando da Claire Williams. E não vai ser com a Dorilton que isso vai acontecer, muito embora a Williams tenha tido um campeonato eu diria que muito melhor do que os dois últimos, por exemplo, em que ela era a figura constante no fim do pelotão. Então, minhas amigas e meus amigos, é triste pela perda que é monumental, é um nome histórico na Fórmula 1, é uma lenda que se vai e é o fim de uma era. Hoje, 28 de novembro de 2021, podemos dizer que sem sombra de dúvida acaba a era dos garagistas na Fórmula 1. Acabou. Por quê? Ou as equipes são controladas por montadoras, como é o caso da Aston Martin, da Alpine com a Renault, da Mercedes, da Ferrari, que tem a sua força e a sua história, a Red Bull é um conglomerado fortíssimo, não só no esporte, como também na sua área, na produção dos energéticos. Gene Haas não pode ser considerado um garagista? Em tese sim, mas em tese também não, porque é um homem da indústria, é um homem que tem os seus negócios. A Williams hoje pertence a um fundo de investidores, a Alfa Romeo é uma incógnita, esteve para ser vendida para a Michael Andretti, não aconteceu, mas a Red Bull, por exemplo, controla duas escuderias, a própria e a Alfa Tauri, que é a antiga Minardi. Então, até isso, não há mais espaço para sonhadores como Giancarlo Minardi, como Henri Julián, como Enzo Coloni, Bepi Lucchini, Gerard La Russi, e muito menos para garagistas como Ken Tirell, Frank Williams, Maurice Nunn e tantos outros que fizeram parte da história contemporânea da Fórmula 1. Uma história bonita, uma história de paixão, uma história genuína e eu arrisco dizer que sem ela a Fórmula 1 não teria atingido o status quo de principal categoria do autobismo mundial como conseguiu atingir. Porque houve um momento em que ela precisou dos garagistas e ela cresceu em torno deles e hoje, como falei, 28 de novembro de 2021 está definitivamente encerrado uma era e temos que admitir que realmente a Fórmula 1 precisou dos garagistas e hoje a gente vê que não precisa nesse momento, mas de repente, quem sabe, num futuro próximo a gente não possa ter um turning point para poder fortalecer de novo aquela que ainda é uma categoria que atrai tanta paixão, tanto amor pelo esporte quanto a Fórmula 1 e que nos proporciona principalmente um campeonato maravilhoso como esse de 2021 que pode ser decidido em detalhes que pode chegar com um empate em pontos na última etapa entre os dois protagonistas da temporada Luz Hamilton e Max Verstappen o que pode acontecer caso o Hamilton vença em Jeddah no próximo domingo e faça o ponto da melhor volta com o Verstappen chegando em segundo. Teríamos a primeira decisão com empate entre os dois protagonistas desde 1974 então gente amiga do canal Há mil por hora com o Rodrigo Matar esse é um momento de muita tristeza porque a gente lembra da Williams e sua relação com os pilotos brasileiros não dá para não lembrar de Senna de Moco de Piquet de Bruno Senna também Pisonia Rubens Barrichello todos os brasileiros o Moco lógico que foi o primeiro que ao longo de 52 anos fizeram parte dessa história e outros que também serviram a equipe ou que testaram carros do time como o Nelsinho Piquet como o Bruno Junqueira o Max Wilson quer dizer todos esses conheceram a personalidade de Frank Williams todos esses nomes tiveram contato com esse homem que é um monstro uma lenda viva não mais agora uma lenda eterna no caso foi uma lenda viva e agora uma lenda para a eternidade da história do automobilismo mundial e da Fórmula 1 Sam Frank Williams descanse você fez muito pelo esporte e é em tua homenagem que a gente faz essa menção e lamenta profundamente que seja hoje o fim de uma era mas são ciclos são circunstâncias são épocas e hoje não há mais espaço para os garagistas não há mais espaço para os sonhadores não há mais espaço para a gente como o seu Frank Williams que pena que pena o Abel por Hora volta um abraço